Oi pessoal, tudo bem? Então já saímos agora lá do Gloribol É bem rapidinho o parque, você dá uma volta assim nele, né? E é só mais pra... Olha o Lucas aí Vocês falam que o Lucas não aparece? Olha o Lucas aí, ó E é mais pra você andar, ver escultura e tal Não tem brinquedo, nada disso E agora a gente veio aqui no parque do Caracol Só que a gente só veio na parte do... Ó, tem a cachoeira lá embaixo Eita ferro que tá ruim agora, achei Depois a gente vai lá Agora a gente veio subir a primeira estação Estação animal, vamos dar uma voltinha aqui Depois a gente desce, vai até lá pertinho da cachoeira Dentro do bondinho Tá o bondinho descendo aqui, ó Então vamos lá Agora tamo aqui na estação Ele tá todo mundo tirando foto, dando comidinha pro... Eita! Olha, tá mandoar, né? Sei lá qual é o nome disso Olha a Letícia já morrendo de medo Ele tá com medo de você, filha Ele tá pegando a comida do chão, ó Tá com fome Vamos lá, dá uma voltinha Tá tudo decoradinho de Natal Tem outro Olha ali tem um decoradinho de Papai Noel E aqui é um espaço, ó As esculturas que falam Vamos até lá? Ou até lá? Vamos lá Péssimas, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.